Há aqui casais esta noite? Há aqui um casão, não é? Vocês namoram há quanto tempo? Dez anos, quase. Sabes mais ou menos a altura? Sei. Quando é que foi o dia em que começaram a namorar? O dia. Portanto, vem o dia e depois é o mês, depois é o ano. É uma coisa nova que estamos agora a tentar inventar e puxar para Portugal. O dia. 24. 24 de Fevereiro. De quanto? De 2005. De 2005. Está quase a fazer dez anos. E ele é, como é que tu te chamas? Sónia. Sónia. Ele é uma pessoa romântica. Dez anos de nada, não é? Zero, não é? Não me dá nada. Ainda há esperanças. Ainda há esperanças. Se calhar já não com ele, não é? Provavelmente. E o dia dos namorados? Como é que é o dia dos namorados? Ele é romântico pelo menos do dia dos namorados? Nada. Nem para tentares um anal nessa noite. Nada. Zero, não é? Basicamente é isto. O dia dos namorados só serve para isto. Pelo menos para os homens. É comprar aquela prenda para tentar chegar ao tudo, tudo incluído. Afinal, naquela noite. Raparigas, não olhem para mim dessa maneira. É que toda a gente sabe. O dia dos namorados foi inventado por vocês e para vocês. E se vocês vêm com essa coisa de Não, Paulo. Olha, como o meu namorado ou o meu marido gosta dos dias dos namorados. É mentira. Das duas uma. Ou é paneleiro ou está a tentar sacar um broche no final da noite. E se for num guerreiro é as duas coisas. Portanto, não me venham com merdas. Ok?